Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, hospedeiros estáticos Vespas humanas, com ferrões vocais, humanas baratas, hospedeiros mentais Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, hospedeiros estáticos Vespas humanas, com ferrões vocais, humanas baratas, hospedeiros mentais Vespas humanas, humanas baratas, aquele que se engana a joelhar Dobrando suas patas, dobrando suas patas Vespas humanas, humanas baratas, aquele que se engana a joelhar Dobrando suas patas, dobrando suas patas Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, aquele que se engana a joelhar Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, a joelhar Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, hospedeiros Vespas humanas, com ferrões midiáticos, humanas baratas, homens midiáticos, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha Dobrando suas patas, dobrando suas patas Vespas humanas, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha Dobrando suas patas, dobrando suas patas Vespas humanas exploram Humanas baratas oram Vespas humanas coletam Humanas baratas entregam Vespas humanas controlam Humanas baratas imploram Vespas humanas dominam Humanas baratas dizimam Vespas humanas, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha Dobrando suas patas, dobrando suas patas Vespas humanas, humanas baratas Aquele que se engana, ajoelha Dobrando suas patas, dobrando suas patas Dobrando sua patas, dobrando suas patas Obrigado.